Gente, eu fiquei tão, mas tão feliz, porque a Kimberly me ligou cedo, né? E aí eu atendi, falei, oi, tudo bem? Ela falou, prima, eu tenho uma notícia maravilhosa. Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. O vídeo de hoje está incrível, eu sei, porque os passarinhos estão cantando e vocês amam a natureza, mas, ó, é só eles ouvirem minha voz e eles começam. Mas o vídeo de hoje é isso que vocês viram no tema do Top Demais, cara. É, eu tô assim, muito feliz, muito feliz mesmo, agradecida a Deus. Gente, bom dia. Agora... Ui, eu acordo derrubando tudo. Bom dia, bom dia. Gente, olha como esse dia os passarinhos já estão morrendo de cantar ali. Esse dia está maravilhoso, perfeito. Eu vou fazer um suquinho verde com as cores do Brasil, né? Vocês lembram que eu trouxe o... como fala? A semente do Brasil, o alvarito plantou e deu certo. Olha, cresceu muito. Tá bom, mas acho que tá bom, né? Tá bom. Tem dois pés que o alvarito plantou. Crescendo bastante. Bem bonita a couve, hein? Sol tá delicioso. Como que a pessoa acorda, gente? Nossa senhora. O que eu ia falar? Já tô no segundo dia de troca de alimentação, né? Tô sentindo uma diferença. Tô conseguindo dormir mais cedo. Tô sentindo meu corpo mais leve. Eu sinto que eu já tô... Claro que eu não emagreci, né? Mas já tô baixando de peso. Eu sinto que eu tô desinchando. E é muito bom, né? Eu acho que toda vez que a gente tenta recomeçar alguma coisa, mudar algo, é bom. Porque é pro nosso próprio bem, é pra nossa saúde. E eu sempre falo que eu tô disposta a começar de novo todos os dias, gente. Porque às vezes eu começo... Ixi, esse passarinho tá cantando. Você tá vendo? Tá me irritando. Às vezes eu começo... E aí na metade da caminhada eu desisto. E eu falo, ai, não vou começar mais. Mas não. Se eu desistir, eu tô de pé pra começar de novo. E dessa vez eu não vou desistir, em nome de Jesus. Acompanha comigo também. E vocês também. Muda a alimentação de vocês. Faça exercício. Eu tô fazendo caminhada com o alvarito. E... Muito legal. A mudança aqui em casa já começou. E a gente tá cuidando da nossa alimentação. Então eu fiz várias marmitas cheias de comida. Com bastante proteínas e legumes. Pra gente poder cuidar da nossa alimentação. Deixar tudo prontinho. Ali também tem mais. Que a gente tem que mudar a nossa alimentação. Vou aproveitar que eu tô nessa mudança de alimentação. E como eu já tenho as comidas tudo prontinhas. Não vou pesar, tá? Mas eu vou colocar... As tapoeras estão todas aqui. Vou colocar... Eu cozinhei elas com carne. Aí tem caldo de carne. Aí fica essa gordurinha por cima, tá? Mas ó... Eu tô seguindo um nutricionista, um doutor. E não tem problema. Essa gordura é boa, tá gente? É a gordura do alimento. Eu não vou colocar aqui. Mas eu tô te falando que é uma gordura boa. Então não tem problema. O alimento tá com um pouco de gordura. Porque é a gordura natural que saiu do alimento. Ó... Eu tenho... Olha o barulhinho dos gatinhos meando, gente. Coisa mais linda. Eu tenho abóbora. Uma batata. E o Álvaro ama esse caldinho aqui. E gente, tá sendo uma fase bem difícil. Não vou mentir, tá? Porque eu acho que o importante é a gente ser sincero com nós mesmos. E com vocês que me acompanham. Tá sendo difícil. Não tá sendo fácil. Quem diz que ia ser fácil, tá errado. Quem pensa que vai ser fácil, tá errado. E... Tá sendo difícil, entendeu? Mas vai valer a pena. Já tô sentindo diferença no meu corpo. Já tô sentindo que eu tô mais inchada. Vou fazer um suco de morango, de fruta. Vou tentar aproveitar esse morango. Não sei se... Entendeu? Então não tá sendo fácil. Mas... Ui, o que caiu aqui, gente? Não tá sendo fácil. Mas eu sei que... Vamos conseguir. Ai, deixa eu contar pra vocês. O moço... Ó, essa gordura aqui é da carne, tá vendo? O moço ligou pra mim. Agorinha. Falou pra mim. Que ele conversou com o dono da casa. Explicou que precisa ser comprado. Hi, Per. Deixa a Maria Helena. Precisa ser comprado uma... Ixi, tá congelado. Por hoje, olha isso. Falou que precisa ser... Essa gordura é muito boa, sério. Um pouquinho ali. Precisa ser comprado a peça do... Do... Da geladeira. De trás. E aí ele me ligou e falou, olha, já falei com o dono. E o dono falou que tudo bem. Que vai comprar a pecinha de trás. Eu falei, ah, tá bom. Beleza. Por quê, gente? Ai, vou pôr essa gordurinha. Problema não. Porque se a gente for ver... Meu, eu tô pagando aluguel. Eles têm que fazer alguma coisa. Eu não vou comprar uma... Uma geladeira nova e por aqui, como ele mandou eu fazer. Não vou, não vou, entendeu? Não vou. Não vou e pronto que é bom. Tem mais outra tapoa cheia de carne. Cozida também. Ai, eu tava com vontade de fazer um pedaço de picanha, gente. Acho que eu vou fazer. Nossa. Dá vontade de comer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas o bom é que são legumes. Então, não vai fazer falta. Já tem carboidrato nesse alimento aqui também. Ó, vou pegar uma abobrinha aqui. E uma cenoura. Eu não gosto muito de cenoura, tá, gente? Mas eu vou comer. Então, aí. O alimento vai ser esses. E eu tô com uma vontade de comer uma saladinha com picanha. Então, eu vou fazer também. Então, pô. Vou beber por agora uma aguinha de gás. Tô evitando bastante açúcar. Gente, eu confesso pra vocês que o primeiro dia me deu uma abstinência. O nome, né? Fiquei... Ui, peraí. Fiquei doida, gente. Doida, doida. Pra comer um doce. Meu estômago chega roncava de doce. Pra querer doce. Aí. Aqui, ó. Eu deixo as picanhas já temperadas. Tá vendo? É, agora eu só vou. Tô na airfryer. Vou fazer o suco verde, mas já desisti. Peguei a minha couve lá. Eu vou lavar ela e vou comer em salada. Vou fazer o suco verde amanhã. Sabe por quê? Porque eu já tirei o morango pra aproveitar o morango. E eu preciso arrumar meu guarda-roupa, que ele tá, assim, misericórdia. Eu preciso tirar bastante coisa pra doação. Então, pra economizar tempo, minha comida tá esquentando, minha picanha tá assando. E então eu vou fazer uma saladinha e vou colocar couve, porque eu amo salada de couve. Gente, salada de couve pra mim é muito crocante, delicioso. Nossa, é muito bom. Então vou aproveitar que eu tirei as couve. Amanhã eu tiro mais e faço suco verde, entendeu? E, gente, eu fico comendo em prestação essa couve, porque eu tenho medo que ela acaba. E aí eu vou ter que comer só a do mercado. E essa daqui é um sabor diferente. A couve do Brasil é um sabor diferenciado. Não adianta. É um sabor assim, ó. No. Eu trouxe a semente, o alvarito plantou. Cresceu desde a outra casa e ele replantou aqui nessa nova casa. Nossa, mas é outro nível. Outro nível. O sabor assim, no. E o que eu ia falar? Tô vendo passagem pra eu comprar passagem pra ir pro Brazoca. Depois de seis meses sem ir no Brasil. Porque a última vez que eu fui foi o ano passado. Quase um ano, mais de seis meses. Eu fui com os meninos. Só que dessa vez eles não vão poder ir, eu acho. Não sei. Que vez é que eu vou cortar aqui e fazer minha salada. But not every heart Belongs to any other You and I You and I Are meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And we're skin to skin I want you so Please come in And you'll love me more and more My love grows up with you Fiz mal bagunça aqui Mas eu não fiz o suco, tá? Deixa a louça aqui que eu lavo daqui a pouco. Eu fiz Vou beber água com gás mesmo Usei o Vou salvar esse morango daqui a pouco Talvez eu faça um esmuro mais tarde pros meninos e pro Álvaro. E aí eu vou beber água com gás mesmo E fiz um topão de salada Olha o tanto Na salada eu coloquei morango Beterraba ralada Couve E umas folhas que eu tinha ali Que eu esqueci o nome E o meu prato tá prontinho E assando minha picanha Ó o prato fervendo Tá vendo? Nada de arrozão E eu tô com o jejum intermitente desde ontem, viu gente? Deixa eu explicar Eu dou risada de mim mesmo, eu não acredito Eu falei errado Não é que eu estou com o jejum intermitente desde... Do jeito que eu acordei tô aqui, tá gente? Só lavei o rosto e pronto E a boca É, ainda vou arrumar meu cabelo Eu tô com o jejum intermitente Que eu digo desde ontem Desde ontem, oito da noite Já faz três dias que eu tô fazendo jejum intermitente Dois ou três Mas Esse que eu estou abrindo agora A janela Comendo Foi desde ontem, oito da noite Que eu parei de comer É isso que eu quis dizer, tá bom? E Hum Picanha, gente Picanha Vou mostrar pra vocês que delícia Fiz dois pedaços Porque já tem um prato ali de comida, né? Então tá ótimo Hum Cheirinho tá maravilhoso E feito no air fryer Tá bom, não tem muita gordura E volta Mas não Todo coração Belão To Any Other Você E Eu Você E eu 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 Começamos hoje A caminhada E a mudança de hábito De alimentação, né amor? É Mostra aí como tá o antes Pra depois mostrar o... Olha aqui, gente Aqui a gente tá mostrando o antes Que a gente vai voltar aqui ainda Mostrar pra vocês que valeu a pena Né amor? É Casais inteligente Casais inteligentes Enriquece junto Casais inteligentes Vem tomar luta junto Clara, o que temos pra hoje? Gente, eu tenho O que vocês sabem Que eu amo Que é o gostosão Desse canal Que é quem? Coffee to the moon O melhor café da vida E é claro que É claro que nos meus vídeos Ó, vê se vocês conseguem Vem ver se vocês conseguem ler de pertinho Gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aqui E vamos lá Vamos pôr um leitinho Parabéns, Luara Parabéns, Luara Lembra, né? Então nós vamos colocar o syrup De novo Que é zero sugar Zero açúcar Ele já dá uma adoçada E tá ótimo É tipo um adoçante mesmo Tá vendo? E aí aqui ele fala Que ele é zero caloria Zero tudo E aqui por cima Primeiro vamos mexer Olha Olha, gente Nossa Fora que é prazeroso Mexer isso aqui, né? Ó Nossa E aqui por cima Nós vamos jogar Uma cobertura De chocolate Ó Peraí que ela tava na geladeira Tá meio grossa Mas vai dar certo Ô Tá dura Aí vocês vão falar Nossa, Luara Mas você disse que não ia usar açúcar Gente, essa cobertura aqui Ela é meio amarga E é cinquenta Cacau Então assim Coloquei um pouquinho Pra dar um tchanzinho E Vamos mexer, né? Olha Ficou bonito? Gostei Olha Nossa Fica parecendo um sabor Que é isso Tá bom? Com sabor Nossa Eu não acredito, gente Meu Deus Isso é divino É a primeira vez que eu tô fazendo assim Fiquei apaixonada Eu tô chocada Deixa eu pegar aqui Pra você Isso aqui Mano Pelo amor de Deus Hum Isso aqui tá com gosto, gente Cês não tão entendendo Parece Olha aqui Parece comprado Naqueles Sabe aqueles lugares bem chique Que a gente compra Aquelas tassonas No Só faltou o whipped cream em cima Mas o whipped cream acabou É Dez de dez Na verdade Hoje eu vou dar mil One thousand Points Points Amazing Amazing Aqui embaixo na descrição Tem todas as informações Da empresa de café Tem o link da Amazon também E você pode ver os preços Adquirir Vai no Instagram deles também Que é Coffee to the Moon E qualquer dúvida Vocês podem esclarecer Amei Esse tá sendo o meu favorite one Hoje Gente, eu fiquei tão Mas tão feliz Porque a Kimberly A Kimberly me ligou Cedo, né E aí eu atendi Falei Oi, tudo bem Ela falou Prima, eu tenho uma notícia maravilhosa Só que daí Eu já tinha mandado uma mensagem Um dia antes pra ela Perguntando E aí, como vai a escola? Estudou, não estudou? Como vai ficar a escola? Por quê, gente? Porque eu tive um sonho Que eu ia visitar ela Ela não tava estudando Aquela coisa toda E eu fiquei muito assustada Depois mandei uma mensagem E aí ela me mandou Me ligou e falou Prima, olha aqui Quando ela me mostrou no vídeo Ela tava se arrumando E arrumando a bebê Eu falei O que aconteceu? Ela falou Eu tô saindo de casa Eu levei um baque aqui Porque eu falei Meu Deus Pra onde que a Kimberly vai? E ela tá indo embora de casa Pra onde que ela vai? Tô, ai, Senhor amado Meu coração ficou assim, ó Aí, beleza De repente, ela falou assim Tô me arrumando, prima Tô saindo de casa Pra ir pra escola Aí eu falei Nossa, que susto que você me deu, né Então Aí eu falei Nossa, que susto que você me deu Ela falou Mas eu tenho uma notícia ótima Eu falei, qual? Ela falou assim A bebê vai junto comigo Eu falei Pra onde? Pra escola? Tipo, como assim? Ela falou Que o segurador ajudou ela A encontrar uma escola Que tivesse Bersário Que a mãe estuda E a criança fica lá Sendo cuidada no berçário Na sala do lado ali A mãe só sai Vai ver a bebê Se precisa da leite, por exemplo Ela não dá, né Mas outras mães Ela vai estudar Numa escola Pra se formar Junto com a bebê Gente, gente, gente A melhor notícia Que eu recebi na minha vida Eu falei, gente Eu tava tão preocupada Mas Deus sabe exatamente Cada coisa que ele faz Ela foi pra lá A gente continua orando Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Deus vai proteger ela A bebê Eu passei o maior perrengue Pra levar ela Que vocês mesmas assistiram Aqui, viu tudo E vai valer a pena Aliás, já está valendo a pena E aí Eu falei pra ela Eu falei assim Olha, eu tô tão feliz Que eu ganhei meu dia E ela colocou a bebê Pra falar comigo também A bebê Gente, a bebê lembra de mim Assim, nitidamente Porque eu apareci no vídeo A bebê ficou tipo Pulando assim Pra falar comigo E eu comecei a cantar A musiquinha que ela gosta Gravei até um pouquinho Vou pôr aqui pra vocês E aí a Kimberly também Falou com vocês Gente, eu tô muito feliz Eu quero todo mundo Vibrando aqui no comentário Junto comigo, hein Todo mundo feliz junto comigo É uma conquista isso aqui Porque o meu maior medo Era ela estar lá E parar de estudar, gente Porque ela já tem 16 Vai fazer 17 esse ano E aí ela não conseguiria Mais entrar na escola Aqui nos Estados Unidos Escola mesmo Pra ela se formar Mas graças a Deus Essa é a ótima notícia Que eu tinha pra dar E eu sei que vocês estão felizes também Nena Cadê a princesa? Good morning, princesa Ai, meu Deus Que princesa linda Cadê, Danielo? Danielo Meu Deus Que princesa linda Com as mãos ferradas O que passou, nena? Saca preguiça, nena Nena Ei Good morning, meu amor Tá tentando acordar Você tá tentando despertar, meu amor? É? Tá com preguiça, princesa? De manhã, né? Olha aqui, nena Nena Look at my face Nena Eu não quero ver a minha cara Nena Ai, deixa eu ouvir A música que eu gostava Era O sabão Lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Oi Ok Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma murchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Que cara é essa, nena Cadê sua cara, Kimberly? Pra eu gravar sua cara Cadê? Abla aí O que vai fazer hoje? Hoje Vou começar Um dia novo De clases de escola Yeah Kimberly vai começar a estudar Uhul E o melhor do que a bebê vai estudar Yeah Nena Vai começar a estudar Presta atenção, ok? No maestro, nena Ok? Mira a cara dela Nena, por que tá com cara de enorrada, nena? Ah, assim me gusta Nena Salud Nena Nena O sabão Lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Gente, a música favorita da Nena, né? Nena O sabão Lava meu rostinho Lava meu pe... Lava minha mão Mas Jesus Vocês sempre estão perguntando nos vídeos Cadê os cachorros que sumiram? Não sumiram não, gente Eles estavam aqui, ó Agora, no cercadinho deles Se alimentando, comendo Aqui tá a Chanel Tem que cortar o pelo dela Tá o Toby Tá o Cuddles Fala oi, Cuddles Fala, eu sou mais bagunceiro Eles tão tudo aqui Perguntaram até se eu doei meus cachorros Pelo amor de Deus, né, gente? E ó quem tá aqui Senhora Maria Helena Cuidando da casinha dela De cocôzinho Mas é isso E os meninos tão aqui Chegaram da escola, né, guys? Foi boa a escola ou não? Sim Agora eles vão caminhar com os cachorros E eu vou fazer o lanche da tarde deles A gente parei aqui pra mostrar pra vocês Que nós compramos Compramos duas Alexa Aqui pra casa Olha que legal Uma branca E uma da preta A branca foi um pouco mais caro Porque ela mostra o horário E essa daqui foi um pouco mais barato Tirar essa garrafinha daqui Eu pedi pra ele pegar um pote na geladeira Que tá com a picanha crua temperada Ele tá na frente dos potes Ele não encontra Será que todos os homens são assim, gente? Comenta aqui embaixo, por favor Cadê? Cadê? Não tá escondido Tá na sua cara, Álvaro Então busca picanha crua Não Isso não é picanha no pote Está dentro do pote Temperada Cortadinha Vasilha com carne crua dentro Com carne crua? Com a picanha, Álvaro Não Aê Vamos bater palma Vamos bater palma para o meu esposo Que coisa byão, sério Tava na sua Pelo amor de Deus Não, eu gravei Não, eu gravei. Eu tenho prova. Olha aqui. Eu tenho prova pra mostrar que o vidro tava aqui na sua cara. Não, eu tô chocada. Eu não tô conseguindo acreditar, eu tô chocada. Ei, tava na sua cara a picanha temperadinha, amor. Aí a Cozzi sacou toda. Não, sacou nada. Tá doido, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente fez uma comprinha de algumas coisas que estavam faltando. Compramos essa bandeja de peixe, que é tilápia. Vem quatro e foi R$11,61 no Cozzi. Então, digamos que cada um saiu por R$3,00, porque R$11,61 mais ataque, saiu por R$12,00 e pouco. Então, aí agora, o avarito vai colocar no saquinho, né, amor, do Walmart, pra gente congelar. Ó, amor, depois a gente vai fazer assado lá fora. Agora daqui pra lá, vou mostrar pra vocês. Minha manteiga, porque vocês já sabem que eu só como essa manteiga, tipo, só essa mesmo. E a minha favorita do Brasil é a aviação. São as únicas manteigas que eu como, essa daqui chega perto da aviação, sabor. Essa manteiga. Então, eu compro assim, atacado no Cosmo. Vem quatro e dura bastante tempo, mais de um mês, ó. É da Europa essa aqui, muito boa. Aí aqui tem um pacotinho, peraí. Vou mostrar pra vocês. Eu já vou abrindo, porque eu vou guardando os estoques. Mas essas são bolachinhas que os meninos levam de lanche na lancheira deles. Essa daqui é da Guatemala, gente. E o barulho é que eu tô fazendo a marmita do Álvaro. Picanha com batata doce e uns legumes, que a gente tá mudando um pouco a alimentação. Então, essa daqui vai pra gaveta dos meninos. Gaveta de lanche. Aí aqui tem um pacote de rosca de R$5,99, foi. Que a gente vai abrir também, porque vai levar amanhã pro Álvaro. É dele essa daqui. Nem eu, nem os meninos não comem. Aliás, o Yassir gosta, mas bem pouco. Ele gosta com açúcar em cima. E o Álvaro gosta de levar de marmita de manhã pro café da manhã dele. Ó, ela é bem assim. O Álvaro fala... Olha o cheiro dela. O Álvaro fala que ela é bunda de cavalo. Parece bunda de cavalo. Ele fala isso. Então, ele vai pôr na marmita dele, ele leva dois ou três de manhã. Aqui tá a maçã, que é a favorita do Álvaro. Que é Honey Crisp, o nome dessa maçã. É a favorita dele. Ele gosta mais dessa. Um suco que os meninos amam. Flórida Natural, zero açúcar. Limonada e morango. Tá vendo, ó? Cinco calorias. Eles amam esse suco. E a gente comprou no Index. Esse daqui também é a lancheira dos meninos. Amor, já pode pegar nesse aqui guardando na gaveta dos meninos? E esse aqui no saquinho do Omar. Pode ser cada dois. Dois aqui, dois lá no outro. Nossa, esse daí é grandão. Meu Deus, eu não tinha visto o tamanho desse peixe aqui, não. Parece quando a gente compra. É, põe dois aqui, ó. Põe esse pequeno junto com o grande e esse grande junto com esse pequeno. Aí, gente. Esse daqui também vai abrir, porque vai pra gaveta dos meninos. Que é da lancheirinha deles. Comprei uma coisa. Tô tão feliz pra mostrar pra vocês, hein? Que eu já indiquei várias vezes. Vou indicar de novo. Esse daqui é de cherry. É um lanchinho também, ó. Que eles amam. Tudo isso é pros meninos, pras lancheiras deles. Comprei algas orgânica. Que eu amo comer com salmão. E quando eu faço receita aqui de tarde, os meninos também amaram. Os meninos não. O Yacir, o Kevin, não gostou muito. O Álvaro amou também. Isso que eu queria mostrar pra vocês, que eu tava animada, gente. Comprei vitamina de cabelo, pele e unha. Mano, isso aqui, orgânica, muito, muito top. Meu, isso aqui, tô muito feliz. Da outra vez eu usei, minha unha crescia muito. Agora tá caindo. Caindo não, quebrando. Crescia muito e meu cabelo ficou com uma saúde maravilhosa. E o café também tá ajudando, viu, gente. Esse daqui é um pimentão. Mais um repolho pra fazer refogado. Bolinhos também, que é pra lancheira dos meninos. Olha o que aquela cachorra tá fazendo, Álvaro. Ops, ó. Gente, esses muffins também dessa marca Little Debbie. Muito delicioso. E vem quatro dentro, tá vendo, ó. Os meninos amam levar isso pra escola, tá. Comprei esse e comprei o de chocolate. O de chocolate até eu gosto também. Uva de algodão doce. Comprei, que eles amam. Um pacote de alho pra complementar meu alho. Que eu já tenho um pouco. Dois garlic alho. Gente, dois. Eu amo isso daqui. No. Que é maravilhoso. Muito bom. Mais um pacote de batata, que tava por um dólar. Acho que é muito barato. Duas beterrabas pra fazer suco de tarde. Esse daqui também pro lanchinho dos meninos. E frutinha e limão. E esse peixinho pro álvaro aqui, que já vem prontinho. Italiano. Olha aí essas comprinhas, gente. E agora eu vou testar a Alexa, que eu tô ansiosa. Vocês acreditam que tivemos que comprar gelo por causa desse problema? Acho que dá sim, né? Vê. Será que não? E escutar ela aí dentro, mano. Mas é aí dentro mesmo. Só que dá uma batidinha só. Ah. O que você acha? Ou faz assim, ó. Entrave. Assim, ó. Você não viu quem é esse aí? Ah, não. Eu não sabia. Sorry. Bom. Não abri ele, não. Sim. E joga ele dentro. Tivemos que comprar gelo por causa do problema dessa geladeira. Ah, dentro. Acho que deu. Não é massa. É. E esse aqui você... É, deixa assim. Dá pra pegar pra usar. É. A gente vai abrir agora pra testar. A outra ela também, amor. Good. Olha que bonita. Uau. Gente, que coisa mais linda. Eu amei. Olha, amor. Chique, né? Olha. E aí, Alexa. É, igualzinha. Só que muda aqui uma. Não, todas são. Só que uma mostra o horário. A outra não, entendeu? Só é a diferença. É, e o data. Vamos testar. Agora tem que ligar ali pra ver. Uma a gente vai pôr no quarto dos meninos. E a outra aqui. Ou será que a gente põe uma no nosso quarto e uma na sala? Vamos decidir, né, amor? Ainda não temos certeza. Eu tenho que passar um pano ali que espirrou água. Parece sujeira, mas é água. Ficou manchada. Agora o Álvaro vai ligar. O Álvaro vai ligar aqui atrás pra mostrar como é que é. Vamos ver. E como liga. Mas por que ela não fala nada? Porque depois ela está começando. Nossa, mas demorou muito. Demorou muito pra ela falar. Tá. E se já conseguimos configurar uma, falta configurar a outra. Quer ver, ó? Alexa, what time it is? It's 11.41 p.m. Hey, Alexa, what time it is? The time is 11.41 p.m. Ok. Alexa, what do you like to do every day? When I'm not helping people with questions and requests. I like to write songs and stories. Uau. Podia ela falar português. Vamos ver. Alexa, quantos anos você tem? Hmm, I don't know that one. Ah, ela só fala em... Pode pôr em espanhol, é? Só em português? Eu vou pôr essa daqui em português. Vamos ver. Então a mamita do Álvaro ficou picanha, em fatias. Eu já cortei, coloquei coentro. Batata doce assada. E batata normal, assada com casca e tomate. Fecha. E a do café da manhã já não é tão fitness. É o pãozinho que eu falei pra vocês que ele gosta muito, que ele chama de bunda de cavalo. Como é que é o nome disso aqui, amor? Bunda de luar. Não! Bunda de luar, não. O que você fala, sério? Bunda de cavalo. Bunda de cavalo. A maçã dele favorita os bolinhos muffins, que os meninos amam, mas ele também. E uma bolachinha da Guatemala favorita, que se chama Chinky. É isso. É isso. Galera, eu sei que vocês não gostam que o vídeo chegue ao fim. Mas o vídeo chegou, então o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você quer o de Paracadis aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você. Era vocês viram que o vídeo foi incrível, maravilhoso. Pra me ajudar, dá um clique aí em gostei. E também deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha meu vídeo, meu canal pra alguém. Pra um vizinho, pra um amigo, pra um café ou pra qualquer um. Pra assistir o nosso canal e a nossa família aqui crescer mais. Combinado. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. O hashtag escola. Se você comentar a hashtag escola, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Vai lá no meu Instagram, que é arrobaluararenasci. Aqui do lado também está mostrando esse print. Pra você saber qual é o meu Instagram. Vai lá. Clica em seguir, que você vai ter atualizações todos os dias. As coisas que eu posto, vídeos engraçados e tudo mais. Muitos conteúdos que vai pro Instagram, não vem aqui. Então, se eu fosse você, eu corria lá pro Instagram. Agorinha. Arrobaluararenasci. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Que amanhã, beijinho de luz. E tchau, tchau. Jesus te ama e eu também.